Me dá imagens aí do cabra, cadê? Uai, o que é isso na cabeça dele, Dudu? Ele tem lanterna, né? É um Peba equipado. É, que gracinha, hein? Que gracinha, descalço. Arrumou uma camisetinha na cabeça. Uai, o que foi, Peba? Assustou? Será que passou uma moto lá na hora? Uai, ele tá me levando um cavalete. Uai, mas esse é um Peba muito do sem vergonha, hein? Um cavalete? Eu não tô entendendo é nada. Deixa que Fred Silveira explica. Fred, contigo. Branquinha, a gente tá aqui no Curitiba 3, onde os comerciantes vivem essa onda de medo e de terror. Porque os furtos aqui, por esse tipo de marginal aí, que acabou colocando a camisa na cabeça, vem aumentando e muito. E desta vez, esse criminoso, ele invadiu esse supermercado, onde nós estamos aqui, durante a madrugada. O dono do supermercado disse que eles entraram, aliás, ele entrou por essa grade aqui, ó. A gente vai mostrar aqui. Ele abriu esse outro portão aqui, que fica na parte dos fundos aqui, do lado, na verdade, aqui, onde fica o caixa. Ou seja, o criminoso já sabia mais ou menos o que ele queria ou onde ele ia entrar. Depois que teve acesso, ele acabou entrando aqui na parte de dentro do supermercado. O Walter tá aqui, que é o dono. A gente vai entrar aqui, o pessoal tá em atendimento. Deixa eu entrar aqui, Walter, pra mostrar. Inclusive, as imagens de câmeras de segurança mostram o momento de toda a ação do criminoso. Ele entrou por essa grade aqui, ó. As câmeras mostrando. Ele entrou por essa grade aqui. O Walter tá aqui comigo. Walter, você que mora aqui do lado, de madrugada, você escutou o barulho? Não, eu não cheguei a escutar o barulho, porque a gente mora mais acima. Não tem como você escutar o barulho. Ele quebrou essa grade? Como é que foi? Essa grade. Ele quebrou essa grade com pau e conseguiu abrir aí e passar pra dentro. Agora, ele te deu um prejuízo de mais de dois mil reais? Mais de dois mil reais. O que ele levou? Ele levou os fumes que tinha tudo, levou o presto barba, ele levou o perfume, levou o bolacha, esse trem pegou tudo. Agora, você falou pra mim que não foi a primeira vez que isso aconteceu, mas já tinha um bom tempo que não acontecia. Muito tempo que não acontecia isso. E até a gente pede assim, porque tiraram o batalhão de próximo a nós aqui, né? Tinha um batalhão de polícia aqui perto. Aqui perto. Aí eles tiraram ali, e aí ficou pior ainda, porque cada dia agora está aumentando mais. Agora, me conta uma coisa. Aqui, toda... Vamos aqui pra cá pra gente mostrar? Porque o local tem câmeras de segurança, né? A gente viu aí. O Maicon mostrou agora há pouco, olha lá, a câmera que fica aqui em frente ao caixa. Esses dispositivos de segurança não estão sendo suficientes, porque ele entra, Walter, e quando ele entra, ele bota logo uma camisa na cabeça, pegou uma lanterna que era tua. Era. Pegou a minha lanterna pra poder achar onde é que estavam as coisas. Tinha dinheiro no caixa, ele pegou os dinheiros que tinham, porque a gente deixou um trocado no caixa, né? Aí ele pegou os trocados, as moedas que tinham no caixa todinha, ele levou tudo. Agora, Walter, não é só aqui no teu comércio, não, né? A gente ficou sabendo que outros comércios aqui, até a escola, eles já invadiram. Já invadiram também. A escola aqui do lado, mas é direto. Quase toda semana eles estavam roubando a escola do lado. Fica a sensação do comerciante. Você paga seus impostos, já está aqui há mais de 20 anos. Ah, é difícil. Você dá vontade até desistir do negócio. Lágar de mão de trabalhar nesse âmbito, mexer com outra coisa, porque você trabalha, trabalha, paga imposto, paga todos. Você paga tudo hoje, né? E aí, no final, você é roubado à noite ainda. Na hora que você vai descansar, entra um cara, você não pode nem descansar direito. Quando você chegou aqui, o portão, o teu portão estava aberto? Estava aberto. Eu abri 5h30 da manhã, quando eu fui abrir o mercado, já estava aberto. Porque eu abro 6h da manhã, mas 5h30 eu entro no mercado. Olha, está aí a situação. Vamos mostrar de novo aqui. São duas portas, para você que está acompanhando. Essa porta aqui é a principal, essa aqui ele não conseguiu abrir, mas aí ele veio por essa lateral aqui. A gente vai até mostrar show para o chá. Ah, ele não conseguiu porque tem a grade aqui. Porque tinha a grade. Tinha essa grade. Essa grade, a gente fecha ela aqui toda noite. Mas a de lá, nós não tínhamos posto a grade. Nós tínhamos posto a grade embaixo, mas deixou um vagão embaixo lá e ele conseguiu erguer. Agora vai ter que colocar a grade. Vai ter que colocar a grade em todas as portas. E a larga também, vamos colocar a larga que fica mais fácil. A gente escuta de longe. Pois é. Ô, Branquinho, o Walter trabalha com a família aqui há mais de 20 anos, nesse supermercado aqui no Curitiba 3. Prejuízo de mais de 2 mil reais. Ele já tinha colocado a grade aqui por causa de outras vezes que entraram, mas já tinha até um bom tempo. E ele está reclamando que aqui, segundo ele, o policiamento é um pouco falho. É, é um pouco falho. Não adianta também, né? Eles falam que prende os ladrões, leva, aí é pequeno furto, o cara solta ele rapidamente e solta ele lá. Não, nem adianta levar não. Vai levar eles, chega lá e não fica preso. E agora? Acho difícil, né, para a gente ficar no comércio. Olha, Branquinho, aqui tem câmeras, viu? Aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. O Walter encheu o local de câmeras aqui, ó. Tem câmera para tudo quanto é lado, para a rua, aqui na frente, mas isso não inibe a ação dos criminosos aqui nessa região. Então o cara vem de madrugada, ele dá um prejuízo para o comerciante. E aí, minha amiga, eu vou te falar aqui uma coisa, viu, Branquinho? Depois que acontece o que aconteceu aí que a gente mostrou agora, depois que o bandido entra no comércio desse como a gente, como a gente mostrou aí, não tem como não. O dia do Walter hoje está sendo horrível. ele sinceramente já falou para mim que pensa em parar tudo, deve fechar o supermercado, já tem mais de 20 anos aqui no setor porque não aguenta mais trabalhar para sustentar bandido, viu, Branquinho? É, e a situação está ficando complicada numa região que estava muito boa, que é a região noroeste, né? Alô, alô, pessoal do 13º, alô, polícia militar, bora intensificar. Ah, pé baiado, não pode tomar de conta, não. Valeu, Fred, muito obrigado. Obrigado.